Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da nossa parceira aqui do canal, o Saia de Saia. Todo mundo já conhece a loja, né? Não tem nem o que ficar falando muito, porque todo mundo aqui já conhece. Ela me enviou três cortes de tecido, o botão, porque a gente vai fazer um projeto específico com um desses tecidos, e essa tesoura que tá bombando, né? Ela postou um vídeo e, meu Deus do céu, tá bombando de comentário essa tesoura. E eu vou falar um pouquinho dessa tesoura, então vocês vão ver usando ela direto aqui nos vídeos aqui do canal, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês todos os produtos um a um, tá? Só vou dar alguns recadinhos aqui da loja, pra quem ainda nunca assistiu, pra quem é a primeira vez que tá assistindo os meus vídeos. O Saia de Saia, ela tem duas lojas físicas, uma fica em Sorocaba e uma fica em Americana. Eu vou deixar os endereços aqui embaixo no box de informação, pra quem quiser dar uma passadinha na loja. Se você não for aqui da região e não tiver como você conhecer as lojas dela, não tem problema. Ela vende pelo site, vou deixar o site também, tá? Se você tiver alguma dúvida, entra pelo WhatsApp, fala aí com o pessoal lá do Saia de Saia. Eles respondem vocês super rápido. E o mais legal, toda terça e quinta chega tecidos novos na loja. Então, toda terça e quinta, você sabe, você pode ir lá, pode entrar no site que vai ter novidade, tá? Toda terça e quinta, ela trabalha com tecidos exclusivos e de grandes marcas. E ela também tá com os aviamentos, meu Deus! Eu já trouxe aqui pra vocês uns aviamentos que ela me enviou, uns botões da Dazlu. Que assim, eu não usei como botão, né? Porque não tinha como usar aquilo como botão. Eu coloquei como detalhe, como broche, eu fiz broche nas roupas. Gente, ela tem muita coisa linda. Pra quem quiser conhecer a loja, comprar pelo site, tá bom? Todos os dados vão ficar aqui embaixo. E agora, eu vou mostrar os tecidos um por um, tá? Ela me enviou, então, três cortes. Os três cortes que ela me enviou são lindos. E vai ter votação aqui pra saber o que vocês querem que eu faça. Lembrando que apenas um desses tecidos vai ser aquela bendita saia que, gente, é sério, é uma saia. Vou deixar a foto dela passando. Como eu tô recebendo pedidos de como fazer essa saia, de que tecido que é. Então, esse tecido aí é linho, tá? O tecido da saia que tá aparecendo aqui pra vocês é linho. Então, já aproveita, já entra no site do Saia de Saia e tem todas as cores. Todas as cores que você imaginar de linho tem lá. Então, já aproveita porque depois acaba... Quando eu vou postar o vídeo, confeccionando a peça, às vezes você entra lá e já acabou o tecido. Então, já aproveita pra comprar já. Porque depois acaba. E aí, vocês ficam reclamando pra mim que eu tô postando e não tem mais o tecido. Então, já entra e já compra já. Assim já fica garantido. Então, a gente vai fazer essa saia. Por isso que ela até me enviou os botões, tá? E, então, um desses daqui, eu acredito que o linho rosa eu vou fazer a saia. Acho que vai ficar mais bonito, né? O linho rosa pra fazer essa saia. E os outros dois vai ter votação. Então, aqui no canal, pra saber o que vocês querem que eu faça. E a saia, vocês querem que eu ensine o passo a passo completo. Vai ter modelagem. Então, vamos fazer a modelagem da saia. Eu sei que vocês gostam. Na verdade, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de modelagem. Mas, como é uma modelagem bem simples, então, eu vou ensinar vocês. Assim, todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Então, agora eu vou mostrar os produtos pra vocês um por um. Então, o primeiro tecido. Como eu disse, os três são linhos, tá? É de ótima qualidade esse linho dela. Gente, ele é muito macio, muito gostoso. Não é transparente. Olha isso, meninas. É maravilhoso esse linho dela. E tem várias cores. Esse daqui tá super a cara da saia, não tá? O que vocês acham? Nossa, parece que... Me parece que ele tem um pouquinho de elastano, viu, pessoal? Olha aqui. Não, vai ficar maravilhoso a saia com esse daqui. Não vai? Fala a verdade aí. O que vocês acham? Eu prefiro com a rosa. Mas, me deixem aqui falando qual que vocês preferem. Se vocês quiserem com o outro, um dos outros dois eu faço. E aí, ela me enviou os botões. Olha pra contrastar que legal que fica o botão preto. E eu não tinha visto, pessoal. Agora que eu vi. Dá uma olhadinha nos botões. Deixa eu dar um foco aqui pra ver se vocês conseguem ler. Conseguiram, né? Não vou falar nada. Não precisa, né? Sem comentários, porque a gente não precisa falar mais nada. Né? Minha saia... Dá licença, porque a minha saia vai ficar chique. Já aproveita pra comprar o seu. Ela tem muito aviamento bonito lá. Os aviamentos dela... A maioria dos aviamentos, ela é tudo de marca, pessoal. Então, já aproveita, viu? Que depois acaba. E vai ficar legal, não vai? Ó, a saia aí. Com esses botões pretos, vai destacar bastante. Ó, o que vocês acham? Eu já gostei. Então, eu acho que eu vou fazer com esse. Me deixem aqui embaixo. Se vocês preferem com um outro... Dos outros dois linhos aí que eu recebi. Me deixem aqui embaixo falando qual que vocês preferem, tá bom? Então, vamos para o próximo linho que eu vou mostrar. É um mais lindo que o outro. Gente, eu adoro linho. E linhos tem super cara, né? De outono e inverno, né? Mesmo essas cores mais vibrantes aqui tem cara de outono e inverno. Linho, pra mim, né? Tudo, né? E detalhe, viu? Esse linho aqui não é aquele linho pesadão. Então, dá pra usar no calor também. O próximo linho, gente, estou apaixonada também por esse linho. Ele é bege, ele é o linho cru, na verdade, com as faixinhas vermelha. Mesmo estilo daquele outro. Super macio. Olha isso. Dá pra vocês verem aí pelo vídeo. Também não é transparente, tá vendo? Dá pra usar tranquilo, sem forro. E, gente... Ai, não sei. Sabe aqueles tecidos que você fica com dó de cortar, assim, que você quer guardar? Então, sou eu. Alguém mais é assim? Que pega tecido, compra, recebe tecido, compra tecido e fica com dó de usar os tecidos? Quer guardar o tecido? Não sei por quê, né? Porque muito mais vantagem a gente fazer a roupa e guardar a roupa. Mas não, a louca aqui... Gente, eu achei... Ai, eu amei esse tecido aqui. Não sei nem o que fazer com ele, porque... Eu não quero cortar ele, sabe? Quando você não quer cortar o tecido. Mas vamos lá. Eu vou dar opções, né? Porque a gente tem que costurar, né? E vai ficar bonito também a roupa. Daí eu guardo a roupa. Então, eu vou dar duas opções pra vocês. O que que vocês preferem? Um chemise... Que vai ficar bonito, hein? Um chemise... Não vou influenciar, não vou influenciar. Um chemise, tá? Eu não sei se dá pra fazer ele manga longa. Eu acho que vai dar pra fazer só ele com uma manguinha mais curtinha. Então, um chemise ou uma calça mais de alfaiataria, mais socialzinha. O que que vocês preferem? Chemise ou uma calça de alfaiataria? Então, me deixem aqui embaixo nos comentários falando o que que vocês preferem que eu faça com o estilinho. E o próximo tecido, linho também, que ele é... Gente, eu não sei. Eu sou meio adultônica pra cor. Eu acho que é um K aqui, isso? Meio marrom? Eu não sei falar pra vocês que cor que é. Pra mim é meio marrom, mas dizem por aí que eu sou meio adultônica, né? Deixa eu pôr de longe pra vocês conseguirem visualizar os riscos dele, né? Porque linho tem esses riscos. Ó, meu Deus, ele é lindo demais. Mesma, ó, mesma coisa dos outros. Bem macio, tá vendo? Olha a trama deles. Ó, deixa eu pôr, olha aqui. Esse daqui eu não vou nem dar opção porque... Não, fala sério. Gente, isso aqui você bate o olho, isso aqui tem cara de calça. Não tem jeito. Pra mim, você bate... Pra mim, ó, uma calça... Vou fazer um modelo de calça, vou ver se dá o tecido. Não sei se vai dar com esse tecido, mas eu vou fazer o possível. Se não der pra fazer a calça, eu faço a bermuda desses modelinhos que estão usando agora, que fica com um cos fofinho, sabe? Aquele cos fofinho. Eu acho que eu vou fazer... Se não der pra fazer a calça, eu vou fazer uma bermuda, tá? O que vocês acham? Acabei de dar opção. Calça ou bermuda. Então, me deixem aqui embaixo também, falando o que vocês preferem. Uma calça ou uma bermuda. Eu não sei, mas eu vejo linho pra mim, linho é calça, meninas. Não sei, eu tenho, sabe? É que nem tipo viscose. Eu vejo viscose, vestido, linho, calça. A pessoa não tem muita criatividade, né? Essa que é a verdade, vamos falar sério. Mas, enfim, meninas. Eu adorei também essa cor de linho. Gostei bastante. E pensei em fazer, então, ou uma calça ou uma bermuda. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Vou tentar achar uma foto aqui na internet e pôr aqui do modelo que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então, são essas opções. E agora, vamos pra tão falada tesoura, né? Então, está aqui... Deixa eu mudar a câmera, peraí. Então, está aqui a tão famosa tesoura que... Eu postei uma foto no Instagram. Já me bombardearam aí. Meu direct está carregado de perguntas se a tesoura realmente é boa. Então, não tem nada melhor, né? Pra me falar se a tesoura é boa ou não, do que eu usar a tesoura aqui com vocês. E agora, eu vou começar a usar essa tesoura. E vocês vão ver aqui nos vídeos eu usando ela, tá bom? Eu vou falar só um pouquinho da descrição dessa tesoura, pra quem tem dúvida e pra quem não conhece. Pra quem não conhece, tá chegando agora, a Luciana postou um vídeo falando e mostrando essa tesoura. E tá todo mundo maluco querendo a tesoura, né? Essa tesoura, ela é da marca Zaki, tá? É uma marca bem conhecida aí de tesoura de alfaiataria, uma marca boa, tá? E ela é revestida de titânio e ela possui um alto padrão de qualidade. E o mais legal dessa tesoura é que quanto você mais usa, mais ela fica afiada. Ela não perde o corte. Essa é a proposta da marca. Ela não perde o corte dela e ela não é uma tesoura que pode ser amolada, tá? Inclusive, lá no vídeo, a Luciana explica como que você amola. Você amola ela em casa. Por ela não perder o corte, você não vai poder mandar amolar essa tesoura. E vem super bem embaladinha, né? Olha a tesoura, meninas! Realmente, olha... Vou colocar aqui pertinho pra vocês verem os detalhes. Cabo todo emborrachado, tá vendo? Deixa eu tirar um pouco o zoom. Ó, pra vocês verem os detalhes. Cabo todo emborrachado, tá vendo? Aí ela vem com essa proteção aqui de plástico. Olha o corte desta tesoura, meninas! Eu me machuco direto, tem que tomar até cuidado, porque ela é bem afiada. Tá vendo, ó? Então, ela é uma tesoura pra modelagem, tá? Ela é uma tesoura pra corte e costura, né? E é top a tesoura. Olha isso, meninas! O cabo dela é macio. E você sabe o que é o mais bacana dela? Porque tem umas tesouras que a gente pega que são boas. Você vê que a tesoura corta, é boa. Só que você pega e você fala, ai meu Deus, que peso! Pesa 10 quilos. Ela é levinha, ela não é pesada. Então, bacana. O bacana dessa tesoura é isso. Além de ela ser boa, ela é leve, tá? E, gente, amei! Já vamos cortar tudo aqui. Deixa eu cortar aqui um pedaço de tecido pra vocês verem. Deixa eu pegar um retalhinho aqui pra cortar aqui com vocês. Então, peguei aqui um pedacinho de malha. Malha, às vezes, faz aquela... Eu não cortei nada ainda com ela. Primeira vez, hein? Gente, fala sério. Olha isso. Sente, escuta o barulho. Meninas, delícia cortar com isso daqui, hein? Realmente, o corte dela... Olha isso! E ela é levinha. Gente, maravilhosa a tesoura. Realmente, pra quem tá me perguntando aí se vale a pena comprar, pra mim já valeu a pena. Sério. Eu vou usando aqui com vocês, tá? Vocês vão ver usando agora essa tesoura. E aí, qualquer dúvida que vocês têm, vocês vão me perguntando aí, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas, gente, olha isso! Ai, peraí que eu não tô mostrando, né? Não tá pegando no vídeo. Eu pus um aí, ó. Tá vendo agora? Ó! Ó! Vou pegar a minha tesoura que eu uso só pra vocês verem. Essa é a bicha que eu uso. Vamos lá! Conseguem ver a diferença? Olha isso, meninas! Picota o negócio. Eu não tô fazendo graça, não, viu? Ó! Isso aqui a gente faz o quê? Dá pro marido. Né? Porque a hora que chegou essa daqui, quem já queria? O marido, né? Então, a gente dá aquela pro marido e fica com essa. Meninas, que tesoura que é essa? Meu Deus! Amei a tesoura, sério! Pra quem tava me perguntando, então, já provei a tesoura. Porque aí vocês viram a minha? E eu achava que a minha estava boa, viu? De verdade? Eu achava que a minha tesoura estava boa. Vocês viram aqui no vídeo a diferença. Gente, absurdo! Amei! Mas, agora eu vou usar ela. E dizem que quanto mais você usa, mais ela fica molada. Gente, é o que toda costureira precisa na vida. Como que ninguém inventou uma coisa dessa ainda pra gente? Fala pra mim! Não! Ainda bem que pensaram na gente, né? Porque... Não, não tem nem o que falar. Gente, show dó! Sério! Ninguém põe a mão na minha. Gente, maravilhosa! Amei, amei, amei! Tá? Então, pra quem tinha me perguntado já, tá aprovadíssima por mim. E, por último, os botões que eu já mostrei, né? No começo do vídeo, mas eu vou mostrar aqui pra fazer uma fotinho deles. Ela me enviou, então, alguns botões pra gente fazer aquela peça. Ai, meninas! E eles são... Eles são... Acho que é plástico, mas, né? Foca no que tá escrito! Dá pra vocês lerem? Calma aí. Assim, acho que vai dar. Ah! Ah! Apareceu, né? Apareceu a Margarida. Vamos focar. Foca na marca. Mexe comigo, que agora dá licença, né? Então, né? Não vou falar mais nada pra vocês, porque não tem necessidade. Deixa eu focar aqui um monte de botão na mesa. Então, pessoal, foram esses os recebidos do Saia de Saia. Vou ficar esperando aí vocês falarem pra mim o que vocês preferem aí que eu faça, tá bom? Me deixem aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui também embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Pessoal, todos os dados, todos, vai ter foto lá no blog de todos os tecidos, então, qualquer coisa, entra lá pra conferir, tá? Já aproveita, já entra lá no site do Saia de Saia, já compra seus tecidos pra ficar garantido aí na sua casa. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos e eu espero vocês, então, no próximo vídeo pra gente já estar confeccionando uma dessas peças. E aí